Comprar uma casa ou investir no tesouro direto. Essa questão de comprar um imóvel ou alugar é uma das coisas mais polêmicas do universo das finanças pessoais. Até porque, pela nossa cultura, ter uma casa própria é quase que uma declaração de sucesso pessoal. Porém, considerando a situação atual de taxa de juros e do mercado imobiliário, quando se coloca as coisas na ponta do lápis, é razoavelmente fácil chegar à conclusão de que é melhor investir o dinheiro do que comprar um imóvel. É óbvio, essa é uma discussão que, novamente, gera muita polêmica, gera discussões acaloradas e muitas pessoas argumentam, algumas até de forma agressiva, que pagar aluguel é jogar dinheiro fora e por aí vai. Em alguns casos pode ser, porém, em grande parte das vezes, essa argumentação não é baseada em cálculos e em fatos, e sim em crenças. Novamente, considerando as circunstâncias atuais do mercado, pelo menos do momento em que esse vídeo está sendo gravado, de taxa de juros e da realidade do mercado imobiliário, a decisão mais sensata nesse momento seria investir no tesouro direto. Em outras circunstâncias, podem haver outros caminhos.